1, 2, 3 e... Quem é você que me olha, me corteja e com seus lábios me deseja? Que me abana por toda a alma Quando mexida com calma E você quer passar, mas meu corpo me esquece Deixa-me nem te acalar Não consigo dizer E é você que me provoca refios Quando estão perto de mim Que me causa feliz Em um amar sem fio E é você que fica do meu lado Sem que eu possa notar Quem me deixa estaminada E perdida fora do ar Quem é você que me segue Quando caminha sozinha Que sempre percebe Quando me sinto vazia Quando caminha sozinha Eu o chamo Mesmo estando acordada Quero saber Quero saber tão somente Quem é você que aparece Assim tão sorridente E que minha alma aquece Assim tão sorridente E que minha alma aquece Você é pelo jardim Você é pelo jardim Você é pelo jardim Que nem você queira E que minha alma aquece Você é pelo jardim Você é pelo jardim Você é pelo jardim